Outras informações sobre as ondas gigantes e o terremoto na Ásia, você vê daqui a pouco. Agora, Zeca Camargo apresenta o homem que é conhecido como o Anjo do Fantástico. O nome dele é Wagner, tem 46 anos, adora Roberto Carlos, é policial federal e há um ano se dedica a uma nobre missão, localizar pessoas que o destino separou. O flagrante de um momento emocionante, o filho encontra num asilo o pai que estava desaparecido há 34 anos. Antônio Bergantão já não tinha esperança de encontrar alguém da família. Ele tinha saído de casa em 1958 e o filho, durante todo esse tempo, esperava, sonhava um dia conhecer o pai, que ele ainda iria encontrar a vírus. Josar, o filho, apostou as esperanças na recém-criada página eletrônica de pessoas desaparecidas do Fantástico. O que ele não sabia é que o site era monitorado por Wagner Cavalcante, um policial federal que, por conta própria, resolveu ajudar gente que procura parentes desaparecidos. Logo, logo, ele encontrou o paradeiro do seu Antônio. Passei para o Jousa, lá em cidade de Salto, dizendo que o pai dele possivelmente se encontrava no interior do Paraná. Quando ele recebeu o e-mail, chamou a esposa e disse, minha filha, olha aqui, eu acho que é uma pegadinha. Um cidadão lá do Rio Grande do Norte está dizendo que meu pai está no Paraná. Antônio Bergantão foi a primeira pessoa encontrada no Procura-se do Fantástico. A imagem do encontro entre pai e filho marcou o agente Wagner para sempre. Nascia ali o anjo do Fantástico. Depois dali eu não consegui mais parar. Mas eu te digo sinceramente, eu jamais imaginei que esse trabalho ganhasse toda essa conotação. que eu fosse encontrar, que eu fosse ajudar tantas famílias a se reencontrar. O anjo Wagner faz as pesquisas no trabalho depois que acaba o expediente. Em um ano, ele resolveu quase 250 casos de desaparecimento. Em média, é quase um caso por dia. Você imagina o que é, você está diante do computador e receber um e-mail dizendo que o parente, que a mãe, que o pai, que o irmão, que procurava 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, poderá estar em tal endereço e a pessoa checar e encontrar. Isso é uma coisa de Deus. Wagner acompanhou todos os encontros assim, virtualmente, pelo computador. O Fantástico convidou Wagner a participar ao vivo de um encontro que iria acontecer em São Paulo. Me encontrar, me encontrar, me encontrar. Wagner? Oh! Que joia! Prazer! Chegou o grande dia? É, eu cadastrei, né, o desaparecimento da minha mãe no site de procura. Foi fantástico. Passei alguns dados, né, através de VAR, né, da ajuda dele. Eu consegui localizar a minha mãe que estava desaparecida há 23 anos. Olha, eu estou ansioso porque pela primeira vez eu saí de frente do computador. É a primeira vez que eu estou testemunhando um encontro real, porque a minha ajuda sempre foi virtual. Onde vai você? Onde vai você? Onde vai você? Oi. Vou de casa! Mãe, vê sua mãe. Não dáução, eu não sei se que eu estou aqui. Vem que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber O combustível que alimenta toda essa busca virtual O anjo evita dar detalhes de como encontra as pessoas que tinham desaparecido Diz apenas que um bom policial nunca revela suas fontes Depois de um novo caso resolvido, nada como um show de Roberto Carlos para relaxar O anjo do Fantástico é fã número um do rei O Roberto Carlos talvez seja também uma fonte inspiradora Pelo fato de eu gostar muito do artista Eu sempre anexo no rodapé dos meus e-mails um trecho da música Eu quero apenas quando ele disse que queria ter um milhão de amigos Como eu só consegui 247 até agora Eu tenho um longo caminho a percorrer até lá Mas eu chego lá, com certeza O meu irmão com um sorriso aberto Se ele chorar, quero estar por perto Quero levar o meu canto a mim